João José de Oliveira, conhecido como Nenenzinho, governou o município de Valente por duas vezes, escolhido que foi pela população como prefeito. Nenenzinho e sua esposa Maria Cedrais foram homenageados em nossa capital pela professora de piano, é Caterina Conopleva. O coração pode entender, fundamental é o mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mais, o que você encontrar, são coisas lindas que eu tenho a te dar. Fundamental é o mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Eu quero dizer que eu não tenho como agradecer, não sei como agradecer. Eu não esquecerei jamais, nem nós, nem o tempo. Música E das estrelas que esquecemos de cantar O amor se deixa se prender E quando o norte virá se morrer A professora de piano é Katerina Konopleva É de origem russa, já ensinou piano nos Estados Unidos, no Canadá E atualmente mora no Brasil, na cidade do Salvador